Oi pessoal, hoje a gente está aqui com Frederico Tomé, padeiro artesanal, grande amigo meu e a gente vai conversar um pouquinho para vocês conhecerem ele. Frederico, me conta um pouquinho da tua história, como é que você foi parar na planificação, como é que você entrou nesse mundo? Cara, primeiramente um prazer estar com vocês aqui, agradecer o apoio. Minha história é bem interessante, eu venho do mundo da carne, minha família toda mexia com carne, em 2006 eu comecei a trabalhar com planificação, montei uma padaria sem saber nada, sem conhecer nada de pão, fui me apaixonando, me apaixonando, me apaixonando e cá estou. 2010 foi um marco onde eu comecei a me deparar com a fermentação natural. Eu vi que tinha poucas informações aqui no Brasil, a gente não tinha dado material, a gente tinha que buscar isso muito empíricamente, acertos e erros, a referência que nós tínhamos era basicamente a Europa e muitas vezes essas informações vinham deturbadas de lá, ou por interpretação, ou por uma falta de informação. Eu fui avançando, 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 cheguei em 2015, me deparei, 2015, 2016, me deparei com o pessoal da Leicinco Stagione, que me deu total apoio também, comecei a entender um pouco mais de insumos. E aí foi projetando, projetando, projetando. Em 2019 eu participei do campeonato de pizza, eu obtive segundo lugar e agora em 2021 para fechar, eu participei do campeonato de panetone e fui consagrado o melhor panetone do Brasil no ano 2021. Bom, esse era o assunto que eu ia falar a seguir. É inevitável hoje a gente conversar contigo, a gente não falar do campeonato nacional de panetone que te leva ao mundial de panetone. Como que foi participar nesse campeonato e, acima de tudo, como foi ganhar esse campeonato, ser hoje campeão nacional do panetone no Brasil e está indo representar a nossa nação lá na Itália no concurso. É, isso, voltando um pouco no tempo, em 2015 eu conheci uma pessoa chamada Paolo, Paolo Esquiado. E eu me deparei com ele que nós tínhamos o mesmo sonho, que era mostrar que o Brasil poderia fazer um bom panetone. Bom tanto quanto, ou quem sabe até melhor que o italiano. É muita prepotência, mas isso era fato. Pois bem, nós tínhamos que divulgar isso daí. Nós não sabíamos nem por onde começar. É, em 2018 começou a ter o campeonato mundial na Itália, que é hoje que eu participei. Pois bem, isso veio, a gente estava ajustando como que nós íamos para a Itália, como que nós íamos levar isso daí. Até, entanto, é um campeonato muito fechado. Em 2020 ele veio a falecer devido à Covid, foi uma perda imensurável, foi uma baixa, mas eu falo que tudo tem a sua hora. Em 2021, o campeonato resolveu fazer uma classificatória no Brasil. E aí eu não pensei duas vezes. O sonho voltou a ser uma realidade novamente. Eu não sabia que eu ia ter a honra de ter o primeiro lugar, óbvio, mas eu falei, eu vou concorrer com tudo que eu sei de melhor e vou empenhar. E foi feita daí a competição em Caxias, né, chancelada pelo comitê italiano. E lá teve sete, oito concorrentes e eu fui o ganhador no melhor panetone, no ano 2021. O que que fez a diferença pra você? O que que fez ganhar o panetone? O que eu acho que me fez ganhar o panetone foi resgatar o que eu defendo hoje na panificação, o clássico. É você não querer inventar nada, é você não querer, não querer glamourizar nada, é você fazer o clássico bem feito. Porque, eu sempre brinco, se você quer testar uma pessoa, manda ela fazer o simples. Porque o simples é difícil de ser feito. Quando você começa a colocar muita coisa, você acaba returbando. Então faz o simples bem feito, faz a base, faz ela bem feita. Foi isso que eu acho que me levou à vitória, né. Sem falar um pouquinho de paixão, porque isso é inevitável, não tem como. Quando você fala em panificação, no meu caso, chega a brilhar meu olho. Porque é minha paixão, é... Hoje é minha vida. De qualquer maneira, eu imagino que também tem aí o reverso da verdade. É. Não é fácil um campeonato desse. Eu sei que os participantes que tiveram são algumas feras aí. Sim, sim. Na nossa panificação nacional. Quais foram as dificuldades que você encontrou nesse caminho? As principais dificuldades hoje encontradas no Brasil, primeiramente, são a linha de insumos. Os insumos nossos hoje deixam um pouco a desejar. Então, uma coisa que vai um toque, para quem está empenhado principalmente em farinhas, alguma coisa assim, melhorar esse conceito. Talvez buscar mais informações lá fora. Como é que eu posso dizer? Processos. Você seguir processos. Temperatura. Uma coisa que interfere muito. Eu acho que num contexto porque nós estamos falando que a Europa não é um país tropical. Nós estamos trabalhando no Brasil. Cultura de você trabalhar com um produto mais voltado para o natural, sem nada de aditivo químico, sem nada de composto. Então, isso é uma coisa que me trouxe um pouco de dificuldade. Muito legal. Para além do panetone, você tem aí um outro projeto que eu sei que também é bastante interessante, né? Que é o projeto da tua pinça rolando. Conta um pouquinho para a gente que você puder desvendar aí desse projeto. Não, sem problema algum. A pinça, ela entrou na minha vida depois do campeonato de pizza, né? Todo mundo estava fazendo pizza, pizza, pizza. Eu falei que era trazer algo diferenciado. Eu me deparei com a pinça em 2015, quando eu fui para a Itália. A pinça nada mais é do que uma massa leve, fermentada por 72 horas, uma bebida muito digestiva, composta de três tipos de farinha. Soja, arroz e treco. E aí eu comecei, em 2019, eu vi que todo mundo fazendo pizza, pizza, pizza. Eu falei, ah, vou fazer algo diferenciado. Lembrei na pinça, fiz algumas pesquisas de mercado e vi que não existia isso no Brasil ainda difundido. Muito pouca gente sabia, quem sabia era porque conheceu também como eu na Itália. Eu falei, por que não trazer esse conceito hoje para o Brasil? E aí, em 2020, eu lancei ela no Anofoods e o negócio vem caminhando, caminhando. Hoje nós fundamos uma empresa chamada Itália Bake Houser, que vai ser a primeira produtora de pinça, de base de massas de pinça no Brasil. Por que base? Porque a pinça ela é vendida, ela é comercializada, congelada, pré-assada, congelada. Onde a pessoa tem, eu sempre brinco, é uma tela em branco, você pode criar da forma que você queira. Você não precisa ser um especialista em abrir uma massa ou ficar 72 horas esperando ela ficar pronta. Você já tem a massa estabilizada para você pronta para o seu uso em 10, 12 minutos. Muito bacana. Eu fico à espera porque eu quero provar essa pizza. Não, não, com certeza eu vou mandar um presente para você. E em breve isso já vai estar difundido, principalmente em São Paulo. Vai estar no mercado e é para provar. Ah, com certeza. Agora me conta uma coisa, você fugiu da carne, entrou na panificação, daí foi para o panetone, agora na pizza romana. E é a seguinte, o que vem? Hum, não sei. É tudo muito assim, na minha vida sempre foi, tudo que eu faço, eu faço com amor. E eu acho que eu tenho um amor mal resolvido com a carne, isso eu não tenho dúvida, tanto é que hoje mesmo fiz um pão de carne serenada, trazendo a cultura nacional. Mas não sei, eu não sei dizer o que pode ser que venha no futuro. O que eu quero trazer hoje é a boa gastronomia, é trazer o bom processo, trazer um bom pão, fazer com que as pessoas façam um bom pão e apreciem o bom pão. Como que você enxerga essa industrialização do produto artesanal, da pinça romana, dos pães, da fermentação longa, da fermentação natural e a gente conseguir produzir hoje com a mesma qualidade numa produção industrializada? Eu vejo hoje, Marcos, tendo parceiros com a Fischer, que por mais que ela industrialize o produto, mas ela sempre tem em sua essência o processo inicial. Então, você tendo parceiros como ela, você pode aumentar os números mais rapidamente. Porque uma coisa é fato de um simples operador trabalhando numa mesa de inox sozinho a um banco de trabalho, o processo é o mesmo. O que vai mudar são apenas os números. Produtividade e, consequentemente, lucratividade. Lucratividade. Para quem está investindo no produto. Justamente. O que você não pode é perder aquela essência. Então, quando você, eu quero ganhar apenas volume, você deturpa a essência, você está fardado a não ter resultado. E aí você vai ter volume. Agora, quando você, como a Fischer, que ela defende muito a panificação, principalmente na Alemanha, ela defende muito a panificação. E a panificação na Alemanha, eu falo que, comparando na escala de vinhos, eu brinco que ela está no Primitivo, no Amarone, no Brunello. Ela está no topo mais alto, principalmente por causa dos processos que ela tem e da complexidade que é a panificação. E a Fischer consegue trabalhar muito bem isso. Então, ela já provou que isso é plausível de ser feito a qualquer momento. Basta você seguir o processo. Processo é a palavra-chave. É isso que a gente defende, de fato. Processo, insumo. Você tocou a roupa, a gente precisa de bons insumos. E, claro, o conhecimento da pessoa. E a gente consegue exatamente esse produto artesanal, mas numa escala grande. Numa escala grande. Isso é fato. A população está crescendo. Não tem como você abrir centenas de padarias. E, ao invés de que quando você pode abrir um centro de produção, você pode vender milhares de padarias. Então, esse é o novo conceito que já existe há muito tempo na Europa. E, hoje, o Brasil tem que começar a pensar dessa forma. Porque você padroniza num local só. Você economiza. Você aumenta a sua produtividade. E você tem uma linha de produção contínua. Não é... Por exemplo, se eu tiver dez padarias para administrar. E eu tiver um centro de produção para me administrar, eu prefiro administrar um centro de produção para alimentar as dez padarias. Ao invés de atender dez micro centros de produções que ela poderia. Falando desses produtos todos que a gente passou aqui na nossa conversa. Você enxerga que tem algum produto aí despontando no mercado que você acha que vai chegar com força no Brasil? Eu acho, despontando não, já existe alguma coisa no Brasil, algum ponto nisso daí. Mas a linha dos congelados, congelados prontos para finalização full time, finalização rápida. Essa sim. Essa eu acho que é o ponto inicial, o ponto crucial para quem tem um lado investidor que está olhando isso de outra forma. E tendo parceiros como a Fischer para poder aumentar esses números. Muito bacana. Gostei muito da nossa conversa. Quero agradecer você. Quero agradecer o pessoal que está assistindo. Pedir vocês para seguirem a gente aí no www.paixãopelamassa.com.br Seguir o nosso Instagram, nosso Youtube. Seguir também os canais do Frederico Tomé. Bom, eu quero agradecer o convite e me sigam no Instagram também, que é Frederico M Tomé. Qualquer informação sobre a pinça, você pode também requerer no site www.pinsarrumana.com.br Ou no novo site que está sendo construído agora, que é uma nova geração, chamado italianbakehauser.com.br Eu venho aqui agradecer mais uma vez e falar, todo conhecimento é para ser difundido e não para ser escondido. E eu sempre falo que quem esconde é porque não tem confiança no que faz. E todo esse tipo de apoio, essa divulgação é muito válida e enriquece muito o mundo da quantificação. Um abraço a todos. Obrigado pessoal, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto